Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. O domingo entramos sempre na sua casa, esta hora, para olharmos para aquilo que são os principais acontecimentos da semana. E hoje damos as boas-vindas ao Salomão Moiano. Boa noite, Salomão. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Conforme tínhamos começado, então, na última semana, o Salomão Moiano junta-se a nós a partir desta semana. Nesta caminhada, para olhar todos os domingos os principais acontecimentos da semana. Deste, não é uma presença nova, Salomão. Já esteve aqui neste espaço, nesta cadeira, precisamente. Esperamos, então, que seja um regresso e venha acrescentar a qualidade que se conhece do próprio Salomão. Boa noite, também, ao Fernando Lima. Vamos falar, então, para os assuntos que nós dirigimos para esta noite. Vou começar, precisamente, o Salomão, dando-lhe as boas-vindas, escolheu como assunto da semana a Conferência Pensar Moçambique, Parlamento Juvenil. Muito obrigado e boa noite, telespectadores. Estamos a reencontrarmos-nos de novo nesta longa caminhada pela construção do país. O meu tema, esta semana, escolhi a Conferência Pensar Moçambique, organizada pelo Parlamento Juvenil, que juntou, na terça-feira passada, cerca de 400 jovens numa sala e discutiu assuntos muito relevantes para a vida nacional. Discutiu a questão da paz, a questão da urgência, da monitoria do diálogo pela paz. Debateu, de forma muito profunda, várias questões ligadas à participação, à necessidade de participação de mais pessoas na busca da paz. E a nota curiosa que me agradou bastante é que a conferência tem uma continuidade, discutiu agora no dia 5, volta no dia 19, para eleger um painel de 15 personalidades que vão monitorar, vão liderar a monitoria e a pressão sobre o diálogo da paz. E também não excluem a possibilidade de uma ação popular em caso da ineficácia de outras ações que estiverem aí. Portanto, eu queria saudar este tipo de iniciativa, este movimento juvenil. É um movimento que faz falta na nossa sociedade. É bom que a juventude se assuma como protagonista principal do processo de reconstrução do nosso país. E penso que esta conferência é uma iniciativa louvável e que se deve multiplicar por outras ocasiões e mais vezes. Bem, isto de uma altura em que se discute a exclusividade deste caminho da paz, que até agora tem estado, então, nas mãos do Governo e da Renan. Fernando, escolheu a conclusão da reabilitação da linha de Sena como se desse mal. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o regresso do Salomão Moiana a este painel. Eu devo recordar que exatamente fui convidado a juntar-me ao Pontos de Vista quando o Salomão saiu deste painel. Portanto, é um reencontro que não deixa de ser interessante e ser uma ocasião particularmente de salientar e de saudar, nomeadamente, a escolha que foi feita por este canal televisivo. Eu escolhi o tema da reabilitação da linha de Sena na onda daquilo que habitualmente nós aqui trazemos muitos temas muito críticos sobre a nossa própria realidade, assuntos fraturantes e, portanto, a reabilitação da linha de Sena não deixa de ser uma questão que devemos saudar. Isto significa que esta linha férrea passa a ter capacidade para transportar anualmente 20 milhões de toneladas de granéis, nomeadamente o carvão, que é o principal granel utilizado nesta linha de Moatiz, isto significa um incremento das 6,5 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas, isto significa também comboios monstruosos com 100 vagões, 6 locomotivas, portanto, digamos, uma linha com standards já claramente de nível internacional. Esta é a parte simpática desta notícia. A parte menos simpática é que o anúncio da reabilitação desta via se faz quando a Val não está a utilizar a via para o seu carvão e quando as duas principais empresas indianas também têm suspensa o seu transporte de carvão por esta via de Sena. Portanto, este é um aspecto menos interessante e, já agora, estamos a falar de vias férreas, não gostaria de deixar de assinalar que continua a avançar o projeto de um novo corredor a partir de Moatiz, ou seja, a partir de todo o vale carbonífero da zona de Tete para a Zambésia, nomeadamente para Macuso. Isto é um consórcio que tem uma empresa tailandesa como líder do consórcio, mas também tem 20% de participação de pequenas empresas moçambicanas e 20% de participação dos caminhos de ferro de Moçambique. É curioso que este anúncio da reabilitação acontece na semana em que o Primeiro-Ministro da Índia visita Moçambique e sabe-se que a Índia esteve fortemente envolvida na primeira fase da reabilitação e terminou, de resto, com um diferendo entre o Governo de Moçambique e uma empresa indiana. Diferendo esse que penso que ainda está em tribunal e também penso que Moçambique ou o Governo moçambicano não leva à melhor neste momento em relação ao consórcio, acho que era rights, consórcio rights, que foi rescindido pelo Governo, na altura o Ministro era o Paulo de Segura. Paulo de Segura. Muito bem, vamos então aos assuntos que lhe dissemos. Começamos pelo diálogo político, lá onde vou começar por Tete. A questão do diálogo político parece que nós temos avanços e recuos. Só esta semana o Presidente de TV Nampula nos comissos anunciou que a paz estava próxima. Mas dois, três dias antes vimos o mesmo Presidente então a lançar acusações sérias de Arnamb. E ouvimos também o Presidente da Arnamb, a dar uma entrevista a este dever muito confundo, onde voltava a acusar o Governo da Filipe de não estar muito interessado na questão da paz. E ao mesmo tempo anunciava a vinda dos mediadores neste processo. Como é que olha para este processo? Eu penso, e já aqui vimos várias vezes, que muitas vezes quando estamos à porta de diálogo importante, ou um novo passo importante no processo de diálogo, acontecem também outras situações, nomeadamente situações no terreno, nomeadamente mais ataques, mais ataques nas estradas, mas também mais ataques contra a zona de Gorongós, a zona onde se acredita que a Fosso de Acama esteja a viver neste momento. De qualquer forma, em termos de diálogo, em termos da Comissão de Preparação para o diálogo, sabemos que, finalmente, as cartas para os mediadores sugeridos pela Arnamb chegaram aos destinatários. Mas eu posso dizer que, neste momento, a União Europeia estuda seriamente a possibilidade de nomear Mário Rafaelli como seu representante, aliás, uma sugestão que Afonso de Acama tinha feito há uns meses atrás, quando Mário Rafaelli esteve aqui a falar com o Núcio e ele disse que nós sugerimos que Mário Rafaelli vá a Bruxelas ou vá à Itália buscar um mandato para ser um mediador ou da União Europeia ou da Comunidade de Santo Egídio. Aparentemente, Mário Rafaelli goza do apoio da União Europeia e também da Comunidade de Santo Egídio. Não são conhecidos ainda os mediadores da Igreja Católica e do Governo e do Governo da África do Sul, mas agora há uma nova nuance, ou seja, também o Governo de Moçambique quer nomear mediadores e deu a conhecer à Renamo a indicação ou a sugestão de três mediadores, uma vez que, neste formato de negociações e de conversações, não há esta hipótese de que os mediadores têm que ser consensuais ou, a outra parte, recusar os mediadores sugeridos pela outra parte. Portanto, o Governo de Moçambique está a sugerir, o antigo presidente da Tanzania, Jacoé Kikwet, está a sugerir a fundação liderada por Tony Blair, que há alguns anos esta parte trabalha aqui em Moçambique em assuntos económicos, em assuntos de promoção de negócios e também a fundação que é liderada por Chessa Crocker, que integra, entre outros, o antigo presidente do Botsuana, Cat Masiri, a senhora Linda Schocker, que acho que foi ministra do Desenvolvimento da Grã-Bretanha. Portanto, agora, neste momento, o formato já não são três mediadores, mas serão seis mediadores, três propostos pela Renamo, três propostos pelo Governo. Muito bem, Salomão, queria ouvir o comentário sobre este processo. Eu acho que estamos a burocratizar muito a questão da paz. Independentemente do número de mediadores que cada parte tenha direito de sugerir, eu penso que o presidente da República e o presidente da Renamo têm capacidade para parar com os tiros, pelo menos. Então, eu penso que a coisa mais urgente, que não deve ficar à espera dos mediadores, é parar os tiros. Depois vai-se discutir o formato da coabitação futura, enquanto já não há tiros. E eles até têm possibilidade de resolver isso ao telefone. Uma vez que ambos os lados confirmam que têm estado a conversar, só este mês passado elas conversaram duas vezes ao telefone, e não conversaram poucos minutos, cada vez conversaram 40, 40 e tal minutos. E eu penso que nós devíamos pressionar essas duas personalidades para encontrar formas, mesmo telefonicamente, de parar com os tiros agora, para dar lugar à mediação, para dar lugar ao diálogo. Eu penso que a coisa número um que se deve resolver não é o número de mediadores que devem vir, cada parte traz ou não traz. A primeira coisa é continuarmos a ver maior pressão direcionada ao presidente da República e ao presidente da Renamo, com vista que eles, mais uma vez, falem telefonicamente, como têm vindo a falar, e encontrem uma saída urgente para parar os tiros e permitir a circulação de mercadorias no país, e ajudar a desbloquear o país, porque o país está neste momento totalmente bloqueado, e a inflação vai subir ainda mais, e o custo de vida está galopante, e a coisa mais urgente é os dois conversarem sobre o dia, dizer, rapaz, eu paro isto na quinta-feira, vamos parar os dois nesse dia. E de facto parar, porque os dois têm capacidade para resolver este problema telefonicamente. É uma questão de marcar uma data, e a data já deviam ter marcado até, e pararam. O que explica a sua mão que não parem, tendo havido essas conversas, aliás, ouvimos... E eu penso que cada parte quer mostrar que não foi derrotada. Quer dizer, cada parte, quer dizer, epá, eu não parei de qualquer... Quer dizer, eu estava muito avançado, quer dizer, se não fosse a necessidade de negociar, eu já tinha resolvido o problema militarmente. E eu penso que há isso no íntimo de cada parte. Isso não é explícito, não é dito explicitamente, mas a gente sente, porque não faz sentido as duas partes marcarem, criarem duas comissões para trabalhar um grupo deste lado, um grupo daquele lado, juntar-se, começar a desenhar os termos de referência para os encontros, a logística, enquanto as armas continuam. Quer dizer, não faz sentido. E não faz sentido por quê? Até dá a entender que parece haver um comando que quer dialogar, e haver uma outra vontade por detrás de que vamos dialogar, mas primeiro vamos encostá-los à parede. Então, penso que essa vontade íntima de querer encostar o outro à parede é que deve estar a remar contra a vontade da paz, que é explícita nas mensagens de ambos os lados. Aquilo que fala o presidente da República em público sobre a paz, a urgência da paz, etc., e aquilo que o presidente Renan também diz, nem parecem eles que estão a controlar, a comandar as tropas, que estão a se abater. Quer dizer, da maneira apaixonada, como ambos os lados apelam à necessidade da paz, e eu penso que esse apelo público devia ser acompanhado por uma combinação entre os dois sobre como resolver de forma prática, e não apenas nas comissões, nos diálogos, nos formatos, mas parar primeiro a guerra. São Paulo, esta semana o presidente completa um ano e meio, digamos, no governo, e recorde que no seu discurso inaugural disse que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que houvesse paz em Bolsão. Ao fim deste ano e meio, sente que houve este empenhamento na dimensão daquilo que projetou esse discurso? Bom, eu acho que houve, mas não na medida satisfatória. Quer dizer, houve algumas iniciativas, houve muitas iniciativas positivas até, só que algumas dessas iniciativas tardaram a ter o plano B, digamos assim, uma espécie do plano B. E eu lembro que o presidente escreveu uma carta, já não sei há quantos meses, ao presidente Arnama, a convidá-lo para dialogar. E depois o presidente Arnama respondeu a dizer que condicionava o diálogo à integração de mediadores dentro do processo. O governo deve ter ficado uns seis meses para depois arranjar um plano B em que diz, sim, já concordamos com os mediadores. Ficamos neste braço de ferro desnecessário durante muito tempo, e não se resolveu o problema. Então, o tempo, um ano e meio que está a passar, é praticamente um ano em que se deteriorou mais a situação militar no país, a situação da paz. Quer dizer, a paz ficou cada vez mais reduzida. Voltamos a organizar escoltas. Veja lá que em 2013 havia escoltas só no troço Sávio Mochungo. Agora já temos escoltas no troço Sávio Mochungo, em Amapá, Zacáia, Catandica, Luenha. Então, isto é complicado. Estamos a voltar a uma situação tão dramática como aquela que se viveu naqueles 16 anos de guerra. E eu penso que não havia... Havia condições para não se chegar onde se chegou. Agora, era a questão de utilizar, agilizar a utilização dessas condições favoráveis que existiam e trabalhar-se seriamente na questão da paz. Então, penso que agora o empenho do Presidente neste momento é muito mais robusto, visível e mais até pragmático do que tinha sido nos últimos 12 meses. Fernando, também lhe coloco a mesma questão. Se antes deste empenhamento, justamente, dia 15 deste mês é um ano, completa um ano, são 18 meses a lidar a esse outro país. Eu nunca tive dúvidas sobre o empenhamento presidencial em relação à questão da paz. Mas penso que há muitas outras pessoas que partilham o partido e a direção do partido com o Filipe Nússi que não comungam da mesma ideia de que a paz é uma prioridade. Nós acompanhámos toda a ofensiva da Comissão Política o ano passado, quando o Presidente deu os seus primeiros passos para resolver o problema da paz com o Presidente Avonso de la Cama. Depois tivemos a situação dos atentados contra o Presidente da Rename. A tentativa, a tentativa não, a clara humilhação do Presidente da Rename com o cerco à sua casa na beira. E mesmo agora, que penso que o ambiente é mais favorável, Vejamos que nas duas últimas sessões da Assembleia da República há inclusive quase que um desviar dos temas centrais que devem ser debatidos na Assembleia da República, nomeadamente a Conta Geral do Estado e anteriormente a questão das dívidas escondidas, para se invertivar sistematicamente pela ilegalização da Rename, pela criminalização de Afonso de la Cama. É assim, nós sabemos que isso não vai acontecer, que o mais certo é que os dois líderes se vão encontrar e que vamos estabelecer uma plataforma de entendimento para se avançar pela paz. Mas, de algum modo, há uma expressão em termos militares que se diz fogo-fato, ou seja, aquele fogo de pólvora seca que faz muito barulho, mas que ninguém morre com esses tiros. E a Assembleia da República está sistematicamente a dar estes tiros, quanto a mim, na direção incorreta, no sentido de dizer então, se é esta pessoa com quem nos vamos sentar e com quem nos devemos entender, porquê que estamos sistematicamente a dizer que têm que ser ilegalizados e que têm que ser até... Conseguiram que a Procuradora-Geral da República teve uma saída muito mais airosa no sentido de interpretar politicamente a questão da Rename e a questão de Afonso de la Cama e de chamar a atenção dos deputados do Parlamento a dizer isto é uma questão política, este assunto tem que ser encarado politicamente, não é apenas uma questão de mandar um procurador e de se investigar esta situação. E, portanto, é assim. É verdade, sim, aquilo que o seu irmão Moiano está a dizer, no sentido de que a paz é a aspiração maior de todos os moçambicanos. Mas os caminhos até chegar lá são sinuosos e ainda as partes acham, como o Salmão diz, que ainda têm que disparar o seu último tiro antes de se sentarem na mesa das conversações. Sr. Banco, queria ouvir também a tua opinião relativamente isto. Como é que interpreta esta posição da bancada da Frelim, que pedia à Procuradoria-Geral da República para que ilegalizasse a Rename por causa dos ataques que está a protagonizar? E o facto, havendo um diálogo formal a ocorrer, liderado pelo Presidente da República, que é o Presidente do Partido Frelim, e, curiosamente, o facto de no reforço das comissões que estão a discutir, precisamente o Presidente teria ido buscar deputados. Bom, eu acho que faz parte da estratégia política da própria Frelim colocar a Rename na maior pressão possível. Então, este discurso de ilegalização faz parte da pressão política normal que o Partido Frelim está a fazer, embora os próprios deputados tenham consciência de que esse discurso não é eficaz, porque não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu várias vezes, já se tentou muitas formas de colocar a Rename fora da lei. Aliás, de colocar a Rename fora da existência legal. Só que isso não sortiu efeito no passado e não está a sorter efeito agora no presente. Mas, com bancada parlamentar, a Frelim acho que tem o direito todo de pensar e de pressionar, de utilizar todo o meio verbal possível para pressionar a Rename. Da mesma forma que a Rename também tem respondido quase na mesma medida e com um discurso também não menos fraco, bastante forte. E eu penso que é luta política. Agora, transferir esta luta política das bancadas para a esfera jurídico-legal, transferir esta luta para o Procurador-Geral ou a Procuradoria-Geral, eu penso que é muito complicado. E também a Procuradoria-Geral não teria como resolver isto, porque isto vai se resolver politicamente. Então, isso até dificultaria mais a paz. Se houvesse um mandato, vamos supor que há um mandato de captura ou um mandato de notificação para o senhor de la Cama se apresentar na Procuradoria-Geral da República, ele até podia alegar que, então, eu não vou dialogar porque estou sendo procurado pela justiça. Então, nós vamos dialogar com uma pessoa que estamos a procurar na justiça. Quer dizer, se eu aparecer em público, então vai ser capturado. Então, ele, para evitar isso, até pode estar o mais distante possível. Portanto, algum desse discurso não contribui para a paz. Contribui para complicar ainda mais a situação. E mesmo nesta conferência, pensar Moçambique, estava lá um jovem da bancada da Frelimo que energicamente defendia a ilegalização da Renau. Mas, pronto, também obteve respostas adequadas por parte dos participantes que não viam isso como solução. Achavam que isso não era a solução do problema. E que não é possível nós dialogarmos com alguém quando estamos em um processo judicial para o ilegalizar. Quer dizer, nós vamos dialogar com os ilegais, então. Então, isso é muito complicado. Eu penso que, como bancada parlamentar, pode fazer política que quiser, mas, do ponto de vista de eficácia, esse discurso não é eficaz. E nem sequer é bom discurso para a paz em Moçambique. O que nós queremos, devemos exigir aos dois é que tenham modos de parar com a guerra e permitir a revitalização do país. O resto, podem discutir até onde quiser, mas não tem eficácia imediata nas vidas dos moçambicanos. Vamos avançar para o segundo tema. Esta semana foi confirmado o presidente ratificado pelo Parlamento, o presidente do Conselho Constitucional do Dr. Hermenegelo Gamito para um segundo mandato, com os votos da bancada maioritária, portanto, da Fralim e contra os votos da oposição. no processo da sua ratificação há, digamos, aquelas audiências que o presidente vai às comissões especializadas. Queria ouvir a opinião aqui do Salomão porque o Dr. Hermenegelo Gamito avançou algumas ideias muito ousadas do ponto de vista de reformas para um órgão que é vital para a consolidação da democracia. Chegou a ter uma enorme relevância no contexto político e nos últimos anos parece que esmoreceu-se um pouco. Esmoreceu um pouco. Sim, eu acho que ele deu, fez umas intervenções muito interessantes e deu algumas propostas que devem ser corporizadas a nível de lei pela própria Assembleia mas deu dicas muito interessantes sobretudo em duas variantes onde eu fixei mais atenção. Na questão do mandato dos membros ou dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional e ao nível do orçamento a autonomia orçamental o Conselho Constitucional é um órgão autônomo mas do ponto de vista orçamental não tem orçamento próprio então depende do orçamento aprovado pelo governo para tão como os tribunais na generalidade exatamente então e eu penso que aquelas propostas apresentadas por doutor Gamito no parlamento servem não só para o Conselho Constitucional mas servem para outros órgãos mesmo para a CNE e para outros órgãos que não tem orçamento são órgãos que estão aí e todos os dias estão a fazer expediente a pedir orçamento e depois é indiferido o Ministro das Finanças não tem dinheiro indiferido quer dizer não tem orçamento próprio então devia cada um desses órgãos sobretudo órgão de soberania como é o Conselho Constitucional como são os tribunais ter orçamento próprio orçamento próprio não dependente do Ministério das Finanças no dia a dia não pedir ao Ministério tal como acontece com a própria Assembleia a Assembleia tem orçamento próprio então esta é uma parte a outra parte é a questão dos mandatos o Dr. Gamento propõe mandatos de 7 anos 9 anos ou 11 anos e não renováveis isto é não haver aquela preocupação e mais uma vez também cabe em outros órgãos há órgãos que as pessoas estão preocupadas eu não sei se vou ser reconduzido se me comportar desta maneira não vou ser reconduzido então são todos preocupados com as suas reconduções então ao estar preocupado com a recondução determinadas posições técnico-jurídicas podem ser prejudicadas por pensar que se calhar agindo desta maneira vou ser reconduzido agindo desta maneira se calhar não vou ser reconduzido então esta ideia esta probabilidade de pensar em ser reconduzido ou não ser reconduzido em outros órgãos as pessoas já pensam na reforma se eu tiver dois mandatos vou ter reforma isso aí prejudica muito a eficácia desses órgãos e o funcionamento desses órgãos eu penso que de facto e depois uma situação um pouco caricata no nosso país é o seguinte por exemplo no dia 15 de janeiro do ano passado o doutor Gamito é quem impulsou o chefe do estado e agora o chefe do estado impulsado por ele nomeou a ele agora para o reconduzir quer dizer não se deviam encontrar essas duas pessoas o presidente do conselho constitucional que dirigisse uma investidura de um chefe do estado não se deviam não deviam voltar a ser nomeado por ele então tendo esses mandatos separados da maneira como estão ou se calhar forem 11 anos não renováveis dificilmente o presidente da república que nomeasse o presidente do conselho constitucional voltaria a ser impulsado por ele portanto não se encontrariam portanto penso que faz muito sentido essa proposta não só para os juízes do conselho constitucional mas também para esses outros órgãos colegiais e outros como tribunais eu penso que devia haver maior aliás podia-se avançar até mais dizer que nem deviam ser nomeados quer dizer não deviam ser nomeados ou eleitos entre os seus pares pode-se eleger entre os seus pares não precisa o presidente de um tribunal ser nomeado pelo chefe do estado eu penso que não está correto Fernando queria ouvir a tua opinião relativamente nestas propostas que foram avançadas curiosamente a quem defenda que o atual conselho constitucional terá ficado um pouco enfraquecido do ponto de vista de qualidade relativamente por exemplo aos anteriores mandatos por causa destas alterações que houve mas queria ouvir a tua opinião é assim não há dúvida e em relação à questão do orçamento de toda a pertinência do conselho constitucional ter o seu o seu orçamento próprio mas isso é um mero expediente administrativo não obstante a sua importância porque é óbvio que se um órgão tem que andar a fazer cartinhas ao ministro das finanças tem os seus problemas em relação à sua própria vida corrente à sua vida administrativa em relação aos mandatos eu acho que são em última análise questões muito reformistas ou seja nós temos que mais uma vez bater forte na questão da independência do judiciário da independência dos nossos tribunais e sobretudo de tribunais tão importantes como o Tribunal Supremo e o Tribunal e o Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional próprio administrativo exato jogou um papel muito importante e é assim não podemos confundir as coisas nomeadamente dizer ah o Tribunal era muito simpático quando o Dr. Rui Baltazar estava lá o Dr. Rui Baltazar deixou de estar lá já não é já não é tão simpático não cada pessoa cada mandato cada instituição tem as pessoas os indivíduos relevantes que passam pela que passam pela instituição e não devemos estar agarrados ao facto de o tempo que passou não volta não volta atrás agora isto é para reafirmar a necessidade de este Tribunal ser mais interventivo e aqui sim é preciso encontrar-se encontrarem-se os mecanismos que possibilitem uma maior intervenção por exemplo neste momento o Tribunal Constitucional devia estar envolvido na questão das chamadas dívidas escondidas não está porque tem que tomar conhecimento de que alguém submete uma questão mais com uma série de questões em que o próprio Tribunal utilizou da prerrogativa de não conhecer o próprio processo porque determinadas questões lhes foram submetidas e tinham claros vícios processuais foi digamos em última análise uma maneira de o próprio Tribunal se apester de se pronunciar e de se pronunciar sobre questões muito importantes portanto é por esta via que eu vejo da importância deste Tribunal e do seu papel muito relevante na questão da democracia da democracia em Moçambique e também do outro problema relacionado com a democracia que é a independência dos tribunais portanto as vertentes que possibilitem uma maior intervenção deste Tribunal que me parece muito importante em termos democráticos é vital e a questão da sua independência por exemplo só para estarmos a ver o que estamos a falar até hoje se debate o porquê do Conselho Constitucional deu aquele parecer negativo em relação à participação plena do MDM nas eleições de 2009 e portanto estavam criados segundo conselheiros deste Tribunal havia condições para que houvesse um parecer favorável mas acabou por vingar em última análise um posicionamento político que era de afastar de chumbar a participação do MDM ou seja nós não podemos viver nestas dúvidas será que houve uma mão política sobre o Conselho Constitucional ou o Conselho Constitucional os seus conselheiros decidiram todos de plena consciência sobre questões tão importantes como como esta como é que este Conselho Constitucional pode resistir à ideia de ser uma extensão do Parlamento até porque o modelo de indicação dos juízes de uma parte dos juízes é precisamente pela proporcionalidade de representação parlamentar como é que ele resiste à ideia de que é uma extensão daquela política e uma das formas para mim é essa porque estão por exemplo lá os conselheiros alguns daqui a pouco vão cessar o mandato e depois cada um deles está fazendo os seus lobbies junto da sua bancada a ver se é reconduzido agora se ele soubesse que não há maneira de ser reconduzido não há maneira de fazer não tem que fazer nada para terminar o seu mandato ou para não ser reconduzido não há nada a fazer então aí a sua consciência fica um pouco mais livre e se ele for um bom profissional primeiro para evitar isso primeiro tem que selecionar pessoas com critérios profissionais muito sérios e não exatamente com critérios políticos quer dizer pronto é normal um secretário de um partido ser nomeado para o governo isso é política não há problema mas para um conselho constitucional para esses órgãos eu penso que era preciso olhar bem não só ter licenciatura em direito já tem 10 anos pode ter licenciatura em direito não ser um um profissional de direito sério então penso que primeiro era preciso ver a qualidade das pessoas que são selecionadas e em segundo lugar possibilitar de ponto de vista legal autonomia autonomia de trabalho a forma de trabalhar que não lhes permita pensar sequer no apoio do fulano e fulano para eu manter eu continuar eu penso que devíamos livrá-los da dependência partidária a partir da altura em que são nomeados a partir da altura em que tomam posse vão embora o parlamento desempenhou o seu papel até chegar ali mas daí para frente eles não voltam mais então não precisam de ser calcionados na próxima vez que terminaram o mandato e vimos de outra vez quando o parlamento recusou a recondução a nomeação de uma das pessoas que não queriam então todos juntaram-se mudaram as regras de jogo a forma como vinham escolhendo antes foi totalmente alterada exatamente para conseguir apanhar aquela pessoa que não queria então eu penso que o conselho constitucional e outros órgãos deviam merecer uma atenção particular que lhes permitissem andar com os seus próprios pés não dependerem politicamente de quem está sentado ou no parlamento ou no governo e que eventualmente goste ou não goste da maneira como eles agem e eu penso que esse é o caminho para encontrarmos gradualmente a independência desses órgãos primeiro a questão das nomeações essa questão devia estar fora segundo a questão dos mandatos e terceiro a questão do orçamento eu penso são assuntos fundamentais para a reforma já vamos avançar para o terceiro tema eu vou começar agora pelo Fernando há reformas já em curso na ilicidade de Moçambique não sei até que ponto estará ligado à presença do FMI aqui a Moçambique tendo em conta que é uma das bandeiras que o FMI levantava levanta relativamente as empresas públicas que é certa que a ilicidade de Moçambique já está num processo de reformas o Conselho de Administração todo na exceção do Presidente cessou funções está em marcha um concurso internacional para escolha dos novos gestores de acordo com uma carta escrita pelo PSA que circulou na própria IDAM este processo vai depois estender-se a outros níveis dentro da empresa nomeadamente as direções tudo isso o que é que esta mensagem transmite estas reformas eu acho muito positivo dois acontecimentos importantes ou três acontecimentos importantes na eletricidade de Moçambique primeiro a questão da exoneração dos administradores não pelo seu mau desempenho mas para dar lugar a este concurso a este concurso internacional para o recrutamento de novos administradores o segundo o segundo ponto a publicação a publicação de um de um código de ética que me parece que é o primeiro código de uma empresa de uma empresa pública amicana e um terceiro aspecto que ainda não é não é público mas que eu espero que o que está a acontecer na eletricidade de Moçambique venha a acontecer e muitas outras empresas públicas o facto de se abrir um concurso internacional um concurso internacional que é aberto não só aos anteriores administradores da eletricidade de Moçambique como o Jeremias Langa aqui citou a carta interna do PCA da PED mas em relação a outros quadros qualificados no sentido de relançar uma empresa estratégica nacional de fazê-la enfrentar desafios da região e do e do continente ou seja dotar esta empresa de quadros que possam de facto responder a estes desafios e não ficar e sobretudo e eu espero não ser ingênuo sobretudo portar com esta tradição dos administradores terem que ter o cartão vermelho aliás isto vai também de encontro em relação à agenda do governo de Moçambique Renan que é a despartidarização do Estado a despartidarização das empresas públicas durante muitos anos alimentou-se alimentou-se a ideia continua-se a alimentar muitos quadros da EDM foram preteridos por questões políticas não subiram na hierarquia por questões políticas se o board se o comitê de seleção destes quadros for um comitê profissional e isento de facto essas pessoas podem concorrer e afastar de uma vez por todas todo este sentimento de que eu fui perterido de que eu fui afastado não porque eu não era não tinha as competências mas porque eu não tinha o cartão partidário correto eu espero que isto não seja apenas uma experiência pioneira mas que isto seja alargado a muitos outros setores e que em última análise venha a impor um novo modelo mais transparente e de mais isenção no setor de estado moçambicano Salomão queria ouvir a tua opinião selecionada pelo mérito eu recordo nas palavras do presidente em uso e no seu discurso também dizia que queria promover o mérito será este um primeiro passo nesse sentido qual é a margem deste processo vingar e funcionar como juros fazer jurisprudência para as outras empresas todas e acabar com o clientelismo todo que se tem assistido nos últimos tempos bom é preciso dizer que o o PCA da EDM é uma pessoa muito especial e que veio a Moçambique para cumprir uma missão e não está ligado ao setor econômico nacional não é só se das empresas não tem uma empresa que fornece cabos elétricos a EDM é uma pessoa livre então tem coragem para fazer essas coisas então é bom lembrar que o doutor Magala era representante do Banco Africano do Desenvolvimento no Zimbábue foi pedido para vir a Moçambique então veio com mãos livres e pode mexer de uma maneira muito decisiva com a situação agora é uma questão ou ele faz essas reformas e coloca a EDM a funcionar como uma empresa de nível internacional com estándares internacionais ou ele não fica aqui e regressa de onde vem porque o ambiente normal nacional não é este o ambiente nosso é aquele de confiança política confiança que 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 é quer dizer uma confiança pessoal isto altera com o status com o altera profundamente se for levado a sério e mais aí eu até comentava com alguém então este este doutor devia ser o PCA do IGEP para fazer mandar fazer isto em todas as empresas públicas porque não está-se a perceber porque é que vamos fazer um processo muito sério este é um processo sério inclusive a pessoa que vai selecionar as pessoas que vai receber os currículos é uma empresa internacional chama-se Inter-African Recruitment limitado portanto é um assunto sério muito sério mesmo para acontecer só numa empresa quer dizer devia acontecer num conjunto das empresas moçambicanas empresas públicas moçambicanas como forma da sua reestruturação para que passem a ser empresas credíveis e empresas com resultados e eu penso que no fim deste processo a EDM vai ser uma empresa irreconhecível do ponto de vista do seu funcionamento há muita gente que está na EDM que tem negócios com a própria EDM há pessoas que eu conheço que trabalham na EDM tem empresas que fornecem viaturas fornecem cabos elétricos fornecem lâmpadas a própria EDM então este processo visa também a cautelar o conflito de interesses que está a reinar e que faz com que muitas vezes as empresas moçambicanas tenham gastos incríveis gastos supérfluos com coisas não essenciais para a produção não essenciais para a renovação da sua maquinaria para a renovação do seu sistema de trabalho portanto eu penso que isto é muito bom duvido ainda que se alastre rapidamente e eu penso que devia ser acolhido ouvir dizer que há uma revisão da lei das empresas públicas e isto devia ser acolhido pela lei e ser obrigatório em todas as empresas públicas e outra coisa importante os anúncios publicados na imprensa sábado e hoje domingo das vagas são quatro vagas para quatro administradores executivos um das operações outro administrador para planeamento e desenvolvimento de negócios o administrador para as finanças e administrador para pessoal para o penor de pessoal e serviços corporativos em todos esses postos existe um mínimo de dez anos de experiência em posição de liderança numa empresa igual ou uma empresa produtiva existe até qualificação de pós-graduação então eu acho que é muito sério o processo para acontecer apenas na EDF devia acontecer em todos os outros agora outra coisa importante que pode ser resolvida com este processo e talvez com a lei das empresas públicas devia-se eliminar a figura de administrador não executivo porque eu sabe que há muitos anos eu estou à procura onde é que se faz a candidatura para ser administrador não executivo eu gostaria de ser administrador não executivo mas eu não sei com quem vou falar é um cargo de acomodação mas vou falar com quem eu queria há muita gente que eu conheço que nem trabalha nessas áreas mas são administradores não executivos de muitas empresas e também gostaria de ser administrador não executivo mas com quem deve falar é com o presidente da república é com quem não sei então tinha que acabar esse tipo de cargos que não tem critérios de repente você vê uma pessoa que está sentada diz que sou administrador mas como é que é como é que o IGP conhece as pessoas dizendo que aquele ali tem que vir ser administrador e o que é que faz um administrador não executivo muito bem são questões que vamos certamente acompanhar porque este processo para ser legitimado precisa que haja um acompanhamento da revisão da lei acho que é oito para dos seis para dos mil e doze se não estou a ler do oito de fevereiro penso que é isso não tenho estou a ser que a lei das empresas públicas para ela acomodar de modo que isto possa funcionar o governamento vamos avançar para o próximo ponto o governo vai avançar nesta semana quase seguramente com o orçamento ratificativo para o parlamento o orçamento que vai acomodar então o corte drástico na despesa pública para fazer face então a mudança de alguns indicadores tratamente a projeção que o governo tinha do crescimento econômico 7.5% agora fravém baixa para 4.5% em linha com aquilo que vimos no comunicado do fmi inflação estava prevista mais ou menos para 5.6% os últimos dados o próprio governo já apontava para 16.5% e há pouco tempo chegou mesmo a 18.18% significa que então os indicadores com base nos quais foi feito este orçamento estão largamente ultrapassados Fernando o ministro veio aqui já dar mais ou menos um overview daquilo que vão ser as linhas de orientação ainda não temos a proposta do governo mas já fala em corte de 24 mil milhões do orçamento de cerca de 46 mil milhões que compõe então o nosso orçamento do Estado e que não vai cortar nas áreas sociais que vai cortar nas viagens e na rúbrica de bens e serviços essa vai sofrer cerca de 40% significa que o Estado que é o maior motor da economia moçambicana que permite as várias empresas fornecerem bens as pequenas e médias empresas sobretudo para funcionar significa que vão sofrer por tabela isto vai ter consequências drásticas do ponto de vista de emprego sustentabilidade das pequenas e médias empresas eu queria ver o teu comentário Fernando eu penso que este orçamento ratificativo só peca por ser tardio e ser um orçamento divulgado tardiamente também tem um preço político ou seja qualquer sambicano que segue habitualmente as notícias vai dizer bem estamos a fazer este orçamento porque estiveram aqui os senhores do FMI e nós temos que ir a correr fazer as coisas que o FMI faz ora nós tínhamos a possibilidade e muitos economistas moçambicanos assim o sugeriram de tomar a iniciativa de fazer este orçamento ratificativo e exatamente quando esteve aqui a delegação dizer não nós já fizemos essa vossa receita nós já tomamos essa iniciativa porque claramente tínhamos que o fazer portanto politicamente há aqui um pequeno problema mas é importante que o governo encontre na sociedade civil em determinadas instituições da sociedade civil nestas matérias da economia da dívida do orçamento sinta que há aliados e parceiros muito importantes e não olhe as organizações da sociedade civil como os seus inimigos como os seus detratores porque no fim do dia parece que o governo anda de mão dada com o FMI e os outros moçambicanos que fazem críticas que querem contribuir para a resolução de problemas estruturais da nossa economia são olhados com a tradicional desconfiança eu sei que o próprio ministro das finanças não é esse o seu o seu sentimento mas há muitos outros setores e o o ministro às vezes fica um pouco no isolado nesta nesta ilha que pensam que pensam assim ou seja o grupo moçambicano da dívida oh esse é terrível o Carlos Nuno Castelo Branco nem pensar falar com esse perigoso marxista então é preciso mesmo ao nível da presidência muitas vezes tem havido reflexões importantes sobre a economia moçambicana em que são convidados não só antigos ministros mas também pessoas que têm um sentimento crítico sobre o governo sobre a atuação do governo e isso faz parte da sofisticação da massa crítica em relação a questões estruturantes e a questões profundas da nossa economia agora em relação aos números do orçamento bem eu penso que qualquer pessoa que tem lidado com essas questões não ficou surpreendido os 24 mil milhões dá mais ou menos 400 milhões de dólares ou quais são esses 400 milhões de dólares são os 400 milhões de dólares dos doadores é importante também o ministério das finanças de algum modo explicar-nos ou vir a público explicar as várias linhas porque à primeira vista isto possibilitou por exemplo um ataque da Renamo ao orçamento retificativo ficou-se com a sensação que afinal grande parte dos ou uma parte significativa dos 200 não não 24 mil milhões eram despesas de gasolina dos funcionários de Estado despesas de comunicações portanto os contratos dos telemóveis as ajudas de custo e as passagens de avião eu penso que é muito mais muito mais que isso e o ministério de algum modo deve afastar esta percepção porque senão de facto temos um orçamento bem bem cheio de gorduras que era necessário cortar nestas gorduras se aliarmos a isto a suspeição de que parte dos 26 mil funcionários que não responderam à prova de vida são funcionários fantasmas isto tem outras outras facetas mas em relação aos outros números macroeconómicos eles só pecam por ser conservadores ou seja nomeadamente o crescimento penso que está bastante sobrevalorizado nos 4.5 e a própria inflação quando chegamos a maio com uma inflação de 18.3 dificilmente chegaremos ao fim do ano para os 16.5 e o governo acredita que possamos ficar por aí Fernando o Salomão queria ouvir a quem defenda que convivemos mal com a austeridade para que ela seja efetiva a austeridade e sustentar este orçamento ratificativo era necessário começar a tocar nos próprios dirigentes que tomam as decisões aliás basta olhar a estrada naquela hora do final do dia e os silênios para aqui para ali enfim toda aquela entorange de apoio aos dirigentes que é enorme o governador da província da cidade de Maputo tem uma enorme treino os presidentes dos tribunais tem todos eles nas províncias não podíamos eliminar o cargo de governador da cidade de Maputo por exemplo eu penso que de facto para que esta austeridade seja credível tem que tocar em áreas muito sensíveis por exemplo o ministro da Finanças sublinhou bem que vamos cortar nas viagens agora precisa saber quais são as viagens que vão ser cortadas porque agora que estamos nesta altura da austeridade o presidente da República quando foi à Neassa tinha uma delegação de 30 pessoas que incluía até o primeiro secretário do partido da província de Maputo que foi se apresentar lá em Gaúma o governador de Sofala o governador quer dizer iam fazer o que as pessoas de muito longe pronto umas passagens aéreas essas coisas todas e outras pessoas muita gente no estado viaja em classe executiva exato e são viagens são pessoas alguma dessas pessoas não tem nenhuma função ao longo de toda a viagem quer dizer está lá para estar presente não fala não lhe perguntam nada não fui lá para fazer nada e só alguns descobri nas apresentações públicas quando o presidente teve uma roupa a dizer ah eu sou o que é sou trabalho em casa mas o que é quer dizer o que é que estamos aqui a fazer que este tipo de austeridade é esta que essas pessoas ficam uma semana na comitiva presidencial a alimentar-se a custa do estado a viajar a custa do estado quer dizer e depois para não fazer nada eu penso que é preciso haver coragem não basta dizer vamos cortar nas viagens é preciso saber quais são as viagens qual é o padrão da delegação do presidente da república qual é o padrão da delegação do ministro quer dizer quantas pessoas o máximo alguém pode levar e ficar claro e essa coisa das escoltas enormes que estão a usar gastam combustível aqueles carros todos estão a gastar combustível e tem muitos carros a andar atrás das pessoas e eu penso que e são pessoas que há pouco tempo eram pessoas normais andavam nos carros deles e nada lhes acontecia nada lhes acontecia e também não vejo nada que possa lhes acontecer assim de repente não há período nenhum pensarmos como acontece nos outros países tal um governador sair ter um motorista aceitável sair só com o seu carro com o seu motorista e andar e ir trabalhar isso é normal e se isso for implementado aqui as pessoas vão ver que fica normal eu por exemplo há pessoas os governantes todos têm casa oficial a residência oficial essa é uma das coisas que também não faz muito sentido residência oficial para um para um ministro dá-lhe dinheiro ele arranja a casa dele e fica na casa dele e não precisa ter uma residência oficial quer dizer não faz muito sentido mas outra coisa importante nesta questão da austeridade eu acho que nenhuma austeridade vai resolver os problemas deste país se não conseguirmos reorganizar o sistema produtivo nacional o sistema de produção o que é que se produz neste país em quantidades satisfatórias e que possa rapidamente ter o potencial de mitigar os impactos negativos dessas dificuldades no campo agrícola por exemplo não estamos a fazer quase nada quer dizer estamos aí a falar de agricultura todos os dias mas a falar de agricultura no hotel polar a falar de agricultura aqui na cidade de Maputo nos campos agrícolas concretamente quase nada acontece em termos de uma nova engenharia agrícola que permita revolução na agricultura na produção de comida em primeiro lugar estamos a produzir muito pouca comida e uma das razões porque a nossa inflação sempre sobe é porque estamos a importar coisas que não devíamos importar estamos a importar repolho repolho é qualquer coisa para importar estamos a sair de uma revolução verde exatamente que não aconteceu que não chegou a acontecer que foi anunciada não aconteceu estamos a importar tomate estamos a importar repolho estamos a importar feijão verde estamos a importar coisas que é uma vergonha um país com 40 anos de independência andar a importar agora o que é que está-se a fazer nesta área concreta é de reorganização do sistema de produção nacional outra coisa a questão dos impostos penso que aquelas grandes empresas que têm mais capacidade podiam pagar um pouco mais as grandes empresas que curiosamente as grandes empresas são isentas a maior parte delas tem isenções tem benefícios fiscais que nunca mais terminam eu penso que tínhamos que rever a questão da tributação e ver quais são as empresas que podem contribuir mais em virtude dos seus rendimentos serem maiores e quem são aquelas pessoas que também podem contribuir mais e há muita coisa que eu não sei se todas as pessoas que têm muitas casas aqui na cidade do Maputo e no país pagam o devido imposto imobiliário e eu não acredito porque há pessoas que eu conheço que têm muitas casas têm muitas coisas muita propriedade imobiliária e aparentemente não e terrenos ociosos e terrenos ociosos nas cidades e mesmo nas redondezas das cidades que não estão a ser devidamente taxadas eu penso que há espaço para encontrar uma solução interna a médio prazo se houver seriedade na reorganização da produção e no estudo de algumas áreas tributáveis que ainda podem contribuir melhor do que estão a contribuir agora Fernando um orçamento com tons de austeridade como este visa um ajustamento face à ausência de receitas o governo não pode aumentar impostos nesta altura politicamente seria penalizador para além obviamente de que seria um sufoco para a economia são muito poucas as empresas que existem em Moçambique ou seja para além da austeridade é preciso fazer mais alguma coisa o Salomão falava aqui da questão deste chavão que virou um chavão aumentar a produção e a produtividade acho que quanto mais quando entramos em aperto é quando nos lembramos que é preciso aumentar a produção e a produtividade falei aqui no início do programa que o presidente Inusso está a entrar no seu segundo ano a fechar já o segundo ano está já há um ano e meio o que é recente que já se articulou por exemplo por parte deste governo nesta área de aumento da produção e da produtividade eu penso que o governo continua à procura da chave para algumas destas destas questões mas sinto que muito pouco tem se tem implementado ou seja em termos organizativos em termos de debate em termos de se pôr em cima da mesa uma série de opções sim em termos de implementação não esta semana tal como foi importante esta conferência do parlamento juvenil houve uma uma conferência que teve como oradores o Carlos Lopes que é o secretário de junho das nações unidas e o nosso antigo ministro das finanças e as suas intervenções vão um bocadinho ao encontro daquilo que o Salomão Moiane está a dizer ou seja o orçamento é apenas uma uma pequena questão até o 31 de dezembro mas todos estes apertos nomeadamente a questão das nossas reservas a questão do 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 frágil a ausência de 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 dólares para as nossas operações no exterior devem nos levar a tomar medidas de fundo em relação em relação à nossa economia e por exemplo não ficarmos aqui todos expulsamos um sorriso quando falamos da revolução verde ou seja não podemos ficar nesta questão de dizer ah vamos fazer isto e depois no dia seguinte damos dois dois passos atrás ou seja temos que ter coragem nestes momentos difíceis e nestes momentos que são os próprios momentos apropriados para se fazerem cortes radicais de políticas ou de iniciarmos outras políticas estruturantes de termos a coragem de avançar de avançar nesse nesse sentido e de não ficarmos à espera que há uma pequena mão que nos vai resolver o problema porque por exemplo eu estava a dizer só agora que estamos no orçamento ratificativo mas o Jeremias e todos nós aqui nos corredores estamos à espera que se materialize o tal de negócio com a ExxonMobil o tal de negócio da Enes da decisão e isso vai nos libertar logo dessas pressões que estamos que vivemos neste momento não é isso não é isso o problema isso mais uma vez é oxigênio sobre sobre a máquina mas não resolve questões de fundo mais a própria a própria questão da indústria do gás não é uma uma questão que resolve os problemas dos moçambicanos e da economia da maioria dos moçambicanos e são essas questões que nós temos que resolver voltando um bocadinho atrás e voltando à eletricidade de Moçambique se tivermos coragem para outras áreas também começarmos a promover a contratação de determinados cérebros que venham dinamizar a economia dinamizar a autoridade tributária o próprio Ministério das Finanças talvez vamos chegar a outros a outros patamares de desenvolvimento e a outros paradigmas de ver por exemplo o Carlos Lopes deu o exemplo das estatísticas será que as nossas esta ferramenta das estatísticas são as próprias estatísticas que nos permitem olhar para a frente e traçar o próprio o nosso perfil de onde estamos a questão dos impostos quem paga impostos quem não paga quem não paga impostos então são questões cruciais que este é o momento certo para serem abordados só uma coisa para terminar não estará a começar a falar a este governo a perder algum gás algum capital daqueles que toda a gente tinha depositado como um grande avançado que já está há muito tempo e não marca golo não estão a faltar golos de facto para este governo estão a faltar bastantes golos agora por onde é que o governo pode caminhar para reverter a situação esse é que é o grande problema mas também retomando um pouco a ideia que o Lima colocou antes uma das formas de resolver problemas é envolver mais pessoas na discussão pública dos assuntos e partir sempre do princípio de que o presidente da república não é presidente dos ministros é presidente da república de toda a gente que está em país portanto o presidente da república pode chamar o Jeremias dizer Jeremias pensa-me lá este assunto e o Jeremias com muito orgulho ir pensar e trazer uma proposta de solução portanto envolver mais pessoas que existem em Moçambique e não trabalhar apenas com aqueles que são funcionários daquele gabinete e eu penso que isso pode ajudar muito rapidamente a encontrar saídas porque há muita gente que tem ideias aqui há muita gente que tem propostas concretas executivas de como se resolvem os problemas mas muitas falava dos golos é porque o presidente durante a campanha eleitoral disse que a aposta dele seria a agricultura porque as pessoas não comem carvão estamos com ano e meio o problema é que a agricultura não é apelar a produção apelar a produção não a agricultura tem contas é preciso sentar e reorganizar por exemplo temos muitas multinacionais temos multinacionais de gás qual é a multinacional que nós conhecemos na área de agricultura não há mas não há porquê porque nós incentivamos a agricultura de larga escala com multinacionais que até existem quer dizer pode haver umas empresas internacionais até com parceria moçambicana só para produzir milho agora por exemplo a Índia abriu porta diz que os produtos moçambicanos agrícolas estão isentos de taxas quando exportados para a Índia e diz que quer imediatamente milhões de toneladas de feijão boa onde é que vamos arranjar devemos levar um pouco da produção dos camponeses daqui e dali e depois acabou não temos mais eu lembro uma vez um amigo meu que dizia que produzia melancia ali na zona de Boã então ele foi a um hotel aqui na cidade de Maputo e disse que eu tenho melancia que eu quero fornecer ele foi buscar na carrinha dele trouxe uma carrinha cheia de melancia de boa qualidade disse olha isto é tão bom que o senhor assina um contrato traga semanalmente a mesma coisa eu disse já não tenho só tinha aquela carrinha nós produzimos só uma carrinha de produtos acabou temos que encarar a agricultura com seriedade incentivar uma agricultura empresarial de larga escala com investimentos disponíveis dentro e fora do país e direcionar os investimentos para a agricultura e para aquelas áreas produtivas que nos podem assegurar uma sobrevivência condigna de longo prazo e não ficar à espera das mais valias e depois quando as mais valias chegam lembro-me que há dois anos aqui estamos discutindo voltamos à comodidade estávamos a discutir o fundo soberano porque havia dinheiro das mais valias onde é que está aquele dinheiro das mais valias que estávamos a discutir aqui o fundo soberano guardar não sei o que de repente acabou já não há nada e voltamos a estaca zero e quando estamos na aflição é quando nos lembramos de apelar para produzir mas produzir o que? como? como é que se faz? produzir não é falar é fazer as coisas se a vossa presença o nosso tempo já esgotou vamos certamente então muitos desses assuntos continuaram a discutir aqui no programa podemos agradecer assim como ao nosso telespectador que nos acompanha regularmente próximo domingo voltaremos então aqui para este espaço boa noite boa semana de trabalho a todos até o próximo domingo Legenda Adriana Zanotto 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 Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. O estresse é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes, também desencadeia o asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito chocolate com a amenda. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inus, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da cidade de Pemba. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manoel de Chicava. No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem fins lucrativos das cidades de Maputo e Matona.